Alexandre XR300. Chegamos aqui em mais um ponto de apoio. Paraíso aqui, as margens do Rio São Francisco. Show de bola, meu velho. Olha que tranquilidade. Para proteger aqui, para você não correr o risco de se afogar. Tem espaço delimitado aqui, com segurança. E para aqueles que sabem nadar e querem se arriscar mais, aí está livre. Fica à vontade. Aqui está protegido. Show. E olha a tranquilidade. Silêncio. Você pode fazer o passeio de catamarã, pode fazer com lanche. Escolhemos ali a lanche. Um grupo de motociclistas viajantes de escada. Show. Alex, se quiser pegar alguma coisa aí do culo, pode pegar. Fica à vontade. Eu queria uma água, mas eu tenho ali ainda. Alex está de dieta. Pelo amor de Deus, eu vou ter ratamadinho. Alexandre, ainda vem assistir. É nóis. Show de bola, meu velho. Show de bola, meu velho. Tá zoeira. Deixa eu ajustar a câmera aqui. Ele tá com medo de afogar. Música 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 Tchau, tchau, tchau.